Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo, segundo Timóteo 1,16. Paulo estava preso numa fria, úmida e insalubre masmorra romana. A perseguição aos cristãos se tornava cada vez mais atroz, desde que foram injustamente acusados de terem incendiado a capital do império. Logo que Paulo foi preso, iniciou-se uma debandada geral, e todos os da Ásia que um dia andaram ao lado de Paulo, agora o abandonaram. As pessoas temiam qualquer associação com um prisioneiro que seria levado ao martírio. E no meio dessa deserção geral, um homem se destaca por sua lealdade, Onesíforo. Esse homem foi cooperador de Paulo em Éfeso, prestou ali muitos serviços ao apóstolo. Depois que Paulo foi preso em Roma, Onesíforo partiu para lá, a fim de encontrá-lo. Estava disposto a correr todos os riscos para servir o velho apóstolo. Mesmo não o tendo encontrado nas primeiras buscas, prosseguiu perseverantemente até o localizar numa escura prisão subterrânea. Muitas vezes deu ânimo a Paulo e jamais se envergonhou de suas cadeias. O Onesíforo foi um amigo verdadeiro. E um amigo verdadeiro ama todo o tempo. É mais achegado que um irmão. Está presente não apenas nas horas de alegria e celebração, mas sobretudo nas horas doídas da aflição. O amigo verdadeiro é aquele que chega quando todos já se foram. É aquele que se dispõe a correr todos os riscos para confortar a pessoa amada. O amigo verdadeiro é um abençoador. O amigo verdadeiro é um abençoador.